Caro presidente desta sessão especial, senador Waldir Raup, caros senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a aprovação da resolução contra a espionagem digital apresentada pelo Brasil e Alemanha e amplamente apoiada nesta quarta-feira por quase 200 países na Assembleia Geral das Nações Unidas, é uma importante decisão política que reforça a urgente necessidade de mais investimentos na área cibernética e em segurança e defesa nacional, onde a cibernética está inserida. Aliás, diga-se de passagem, esse foi um bonito gol da diplomacia brasileira, senador Roberto Requião, senhor, que aqui há muito tempo abordou essa questão da espionagem e penso que a iniciativa do governo, via Itamaraty, via diplomacia, foi absolutamente adequada. Agora precisamos fazer o dever de casa, que é dotar a área da defesa cibernética dos recursos necessários. Mas como no esporte, a vitória nem sempre está só. Se ganhamos na diplomacia com o acolhimento dessa sugestão brasileira e alemã para a questão da espionagem, do ponto de vista da economia, o resultado foi um pouco preocupante. A União Europeia acionou hoje os tribunais da Organização Mundial do Comércio contra a política de incentivos fiscais, no caso, a redução do IPI às montadoras brasileiras. A iniciativa pode até não ter base legal, mas é sempre uma trava no comércio global. E nesse aspecto concordo com aquilo que o senador Requião há pouco falou nessa tribuna, de que é preciso repensar um acordo Mercosul-União Europeia. Se os europeus já estão nos agora levando ao tribunal da OMC por conta de sentir-se atingido nos seus interesses, também precisamos pensar quais os efeitos que um acordo bilateral entre e os dois blocos poderá representar no sufocamento do setor produtivo brasileiro. Aliás, esta política do setor automotivo foi feita em setembro de 2011, quando o governo brasileiro estabeleceu a isenção do IPI para carros de montadoras que se comprometeram a investir no país e comprarem peças nacionais, o índice de nacionalização. Só que esse aspecto não está sendo observado pela indústria, pelas montadoras brasileiras. A autopeça está sendo importada da China? Em 2012, o plano foi renovado por mais cinco anos, deixando Bruxelas, Washington e Tóquio muito irritados. Governos de países ricos alertavam já nos últimos meses que o discurso original do governo em 2011 era de que esses incentivos seriam temporários, mas agora ficaram permanentes. Eles vão durar até 2017. Incentivos fiscais também foram dados para computadores, smartphones e semicomputadores. Claro que uma economia, quanto mais cresce, mais competitiva fica, mais problemas cria no comércio global, porque o mercado brasileiro é o que é a cobiça dos grandes produtores. Então, nesse sentido, temos que ter uma cautela redobrada e cumprir aquilo que estava escrito nesse acordo automotivo, a rastreabilidade das autopeças. E aí é que está o grande problema. Queria voltar a esse tema do ponto de vista estratégico para a indústria brasileira. Mas, voltando à questão da espionagem, lembrar que, para conter a espionagem e evitar a invasão da privacidade, caro presidente Cassio do Maldânia, e o uso indevido das informações estratégicas, como os dados sobre o petróleo brasileiro, é preciso, sobretudo, acabar com o sucateamento das estruturas que envolvem as três forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. Se o governo quer realmente preservar a segurança das fronteiras do país, do território nacional, do espaço aéreo, da nossa costa marítima, também da área cibernética, evitando a espionagem, precisará investir mais recursos em gestão e tempo em segurança e defesa nacional. A área de defesa precisa ser fortalecida, não como defesa em si, mas como um polo irradiador de desenvolvimento tecnológico. Agora, um passado pacífico como o nosso não pode ser justificativa para descuidos ou surpresas no campo militar. O nosso grande barão do Rio Branco dizia, um país para ser pacífico precisa ser forte. Praticamente, em outras palavras, aquilo que o ditado latino diz, civis passa em parabellum, se queres a paz, te prepara para a guerra. E, a meu ver, não é possível ser forte sem investimento em modernização nos equipamentos das três forças, inclusive, sobretudo, em segurança de tráfego de dados, chamados também de inteligência da informação, a famosa guerra cibernética. E aí, a decisão de ontem, anunciada oficialmente pela presidente Dilma Rousseff e pelo comando da Força Aérea Brasileira, na pessoa do comandante, brigadeiro Junit Saito, de escolher o caça sueco Gripen-NG como opção final do programa FX-2, projeto de reequipamento e modernização da nossa FAB, por exemplo, foi um passo relevante. A previsão é que o avião seja, no futuro, de fácil utilização pelas três armas, com menor custo de fabricação no Brasil. É preciso lembrar, porém, que esse jato sueco, escolhido entre o francês Rafale e o Boeing norte-americano F-18, ainda está em desenvolvimento. É um projeto, não foi testado em combate. Exigirá, portanto, mais prazo, mais avaliação de longo prazo, mais tempo até resultados práticos. Lembrar também que esse processo de escolha começou no governo de Fernando Henrique Cardoso há mais de uma década. Segurança e defesa não podem, por isso, esperar muito. Tecnologias evoluem rapidamente. Os estragos causados por deficiências em segurança e defesa são imediatos. Acho inaceitável a enorme defasagem entre o montante de recursos disponibilizados para essa área pelo governo e o total necessário para atender as demandas do país na rubrica Forças Armadas. Se só o Exército Brasileiro, por exemplo, precisaria de uma dotação orçamentária de R$ 21 bilhões... Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, senador Oswaldo Sobrinho. Senadora, a senhora tem sido protagonista aqui de assuntos importantíssimos. Dentre eles, esse que faz agora é um assunto para a reflexão de todos nós. Um país como o nosso, com 8.511.000 km², com a costa que nós temos, fazendo limite com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador, não pode brincar com a sua segurança. Se nós olharmos hoje, dentro, introspectivamente, desse país, nós estamos completamente defasados em tudo. As nossas Forças Armadas, as armas que nós temos no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, são, na verdade, precárias em relação ao poder do Brasil, às suas costas, ao seu território. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Essa é a grande verdade. Não é que nós queremos brigar, nós não temos espírito beligerante. Nós temos espírito de paz, de tranquilidade, mas temos que estar preparados. Há cem anos atrás, nós tínhamos uma Marinha muito mais equipada que hoje. Nós tínhamos um estaleiro que produzia grandes navios. Hoje não produz praticamente nada. Está começando a retomar a construção de alguns navios aqui a nível nacional. Os nossos submarinos, nós conhecemos, é realmente uma situação de museu. Então, precisa se preocupar com isso. É necessário. A segurança nacional está acima de qualquer coisa. E só sabe o preço dela depois que acontece um incidente. Essa é a grande verdade. Portanto, acredito que os governantes, nossos governantes, nós, o Congresso Nacional, temos que nos preocupar com isso. Nós somos um país cobiçado por todos. Não tem país no mundo igual o nosso, rico em todas as suas possibilidades. É no mineral, é nos recursos naturais. Tudo que se pensar, o Brasil é um país rico. Mas, no entanto, nós achamos que vai ser sempre assim. Que ninguém terá olhos para a gente. Chega até o ponto de um país como a Bolívia fazer o trágio ao Brasil e ficar por isso mesmo. Tomar conta da nossa Petrobras lá, das nossas instalações e fica por isso mesmo. Não tem problema nenhum. Isso é sinal de fraqueza. Isso não é humildade, não é fraqueza. Então, acredito que nós temos que continuar cultuando a paz. Mas preparando-nos para momentos que poderão vir. Se não hoje, amanhã ou depois, os inimigos estão sempre de prontidão. Para atacar coisas que realmente a Amazônia é cobiçada por todos. Não podemos fazer nada nela porque os nossos vizinhos ninguém deixa. Brincadeira um negócio desse. Fazendo grandes reservas em nossas fronteiras. Coisa que não pode, a Segurança Nacional não pode permitir isso. E agora, às vezes, alguns falam para comprar 30 aviões. Agora, 30 aviões não é nada em relação ao que nós precisamos. Para dar segurança à fronteira seca. Onde entra todo tipo de mazelas, drogas e essa marginália toda do Cone Sul. Então, é preciso. Seu discurso realmente não é extemporâneo. Ele é um discurso do momento. É um discurso que tem que alertar todas as autoridades brasileiras e o povo brasileiro, de modo geral, porque nós temos que estar em alerta. Preparados para o dia D. Que isso um dia acontecerá, lastimavelmente. Portanto, o Brasil tem condições de fazer isso. Tem condições de não se armar, mas pelo menos se organizar. Para que possa realmente dar o recado, na hora que for preciso, da defesa das suas riquezas, do seu povo e do seu território. Parabenizo, V. Exª, e desejo que, ao final desse discurso, quando voltar para o seu lar, para o seu descanso, nesse merecido descanso de final de ano, V. Exª leve para a sua família, para os seus filhos, seu esposo, para a sua família, de modo geral, leve a sensação do dever cumprido. V. Exª foi uma grande senadora nessa casa, fez um grande trabalho, ativa e participando de tudo ao mesmo tempo, conhecendo quase todos os assuntos, e fala com maestria, fala com sabedoria, fala com altivez. Eu tenho muito orgulho de ser colega de V. Exª aqui nessa casa. Tenho orgulho de, na verdade, ter participado desse período com V. Exª onde muitos gaúchos, meus conterrâneos, estão lá ajudando a construir a riqueza desse Estado. Eu fico muito sensibilizada e emocionada com a sua referência sobre o meu trabalho. Eu penso que eu entendo a defesa, senador Oswaldo Sobrinho, não só como as necessidades de dar cobertura à Amazônia tão cobiçada, à nossa fronteira, que é praticamente um queijo suíço, mas, sobretudo, como fator de desenvolvimento e de acesso a tecnologias, como fator de desenvolvimento nacional, porque as tecnologias, elas se desenvolveram sempre nas grandes guerras. A internet começou na guerra, toda a tecnologia de informação começou com a guerra, com os equipamentos de guerra, mas nós usamos para a paz. Então, eu entendo a defesa, o investimento na defesa, como essa questão da vinda desses aviões, que o Brasil terá acesso não a uma caixa preta, mas abrir esta caixa para que o Brasil possa, ele, fabricar esses aviões através de uma grande indústria, que é a Embraer, que é um modelo para o mundo inteiro, a Embraer, genuinamente nacional, exportar para outros países. Então, isso realmente é um tema da maior relevância, e fico feliz de vocês serem mais muitos senadores aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, têm partilhado desse esforço de equiparar... dos recursos necessários e orçamentários para a implementação de grandes projetos, proteger, projetos de guerra cibernética, todos os projetos que nós temos, o CISFROM, que é um dos grandes ícones da área da defesa, então isso tudo é muito relevante. Eu sei que o senador Valdir Alves está esperando, mas eu não posso deixar de conceder uma parte ao querido senador Cristóvão Buar, que já estou encerrando, senador presidente Cacildo Maldani. Senadora Anamélia, primeiro, retomando a última parte do que disse o senador Oswaldo Sobrinho, é sobre o seu desempenho nessa casa. Realmente não é uma opinião só nossa, é uma opinião generalizada, onde eu vou, eu escuto, do respeito que a senhora adquiriu nesses três anos nessa casa. Você sabe que nós, pernavucanos, às vezes gostaríamos de ser gaúchos. E nós, gaúchos, pernavucanos. Mas, nesse momento, eu fico desejando ser gaúcho, pela chance que eles têm de ele eleger, e preocupado que a gente possa perdê-lo aqui nessa casa. Quanto ao assunto do seu discurso, eu quero dizer que, finalmente, a presidenta decidiu. Não vou entrar no julgamento de se foi o melhor ou o pior. Agora, o que eu faço questão de dizer é que foram 15 anos, se eu não me engano. Se nesses 15 anos nós tivéssemos dado um mínimo de apoio ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ao Centro Tecnológico da Aeronáutica, é capaz, senador Sobrinho, de a gente já poder fazer nossas caças, como os outros países estão fazendo. A Índia faz, a China faz. Eu creio que a Coreia faz, embora eu não tenha certeza. Essa semana, a China mandou um satélite, não, mandou uma nave que pousou na Lua. A Índia faz três meses e mandou um para Marte, que não vai pousar, mas vai chegar lá, orbitar. O Irã mandou animais para o espaço e recolheu os animais. Coreia do Norte, Coreia do Sul. O Japão está preparando uma usina de captação de energia solar para o espaço ser transmitido para cá. Esses países, há algum tempo atrás, estavam iguais a nós, ou até mais atrasados. Nós estamos demorando muito. E no caso dos caças, embora venha um pacote de assistência técnica para que possamos desenvolver nossos caças no futuro, nós estamos perdendo muito tempo no que se refere às pesquisas no setor militar e no setor de tecnologias espaciais, que nós estamos deixando como uma nação de segunda classe em relação a pelo menos 15 outros países. Já não se trata como era antes de estarmos atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Não, aí todo mundo estava. Mas hoje, se eu não me engano, já deve ter uns 10 a 15 países na nossa frente em pesquisa espacial. Isso não se justifica, mas se explica pelo descaso como a gente trata o longo prazo e como a gente trata tudo o que é conhecimento. Seu discurso tem muito a ver para lembrar esse atraso que nós estamos vivendo. Ainda que, finalmente, pelo menos, se decidiu por uma das caças. Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. Pelas referências generosas e também por esta avaliação. Vossa Excelência, que tem um foco muito grande na prioridade da educação. Nos anos 40, senador Cristóvão, a Suécia, esse país que nós estamos comprando os aviões, a Suécia, nos anos 40, a Suécia era um país pobre, era um país subdesenvolvido. A Suécia, nos anos 40, 70 anos depois, a Suécia é uma potência que está nos exportando aviões. e tenho esses conhecimentos porque nós temos uma ativa e competente embaixadora representando o Brasil lá. Tenho alegria porque ela é gaúcha, a embaixadora ali é da Lúcia Camargo. E, de fato, este país nos dá um exemplo, porque investiu maciçamente em educação, em tecnologia. É a chave do processo de uma nação grande. Então, está dentro exatamente daquilo que Vossa Excelência pensa. Só para terminar, presidente Cacildo Maldana, eu dizia que só o Exército Brasileiro precisaria de uma dotação orçamentária de 21 bilhões de reais para aumentar a sua eficiência no ano que vem. O valor previsto para a área, entretanto, foi quase quatro vezes menor, cinco bilhões e oitocentos milhões de reais. Considerando as necessidades para o ano que vem, a Força Aérea Brasileira precisaria, no mínimo, de oito bilhões de reais para atender gastos com combustíveis, manutenção de aviões e projetos de investimentos. A previsão orçamentária feita, entretanto, para a FAB foi de menos da metade do necessário, três bilhões e meio de reais. Não há como fazer a defesa de 22 milhões de quilômetros quadrados de nosso espaço aéreo sem investimentos e sem orçamento. Garantido. Não podemos nos esquecer que a FAB ainda precisa dar conta de missões fundamentais humanitárias e científicas, como o resgate de brasileiros, vítimas de guerras e catástrofes, transporte de material e tropas para operações de paz da ONU no Haiti, por exemplo, em Angola, no Timor-Leste ou mesmo no Gabão. É preciso lembrar também que, recentemente, mais de 200 militares brasileiros de combate, incluindo integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, que estavam em missão no Haiti a serviço da ONU, só puderam deixar, em setembro, a capital Porto Príncipe de volta ao Brasil usando uma aeronave comercial alugada na Etiópia, na Etiópia, porque nós não tínhamos aviões militares para trazer a tropa brasileira. Não fosse essa aeronave, a tropa do nosso país, que precisaria ser substituída a cada seis meses, não teria sequer condições de retornar à pátria. Portanto, é inaceitável, num país com a dimensão do nosso, a sexta economia global, estar em situação de completo sucateamento das suas Forças Armadas. Essa questão é tão importante quanto combate à espionagem, relevante tema para efetiva segurança nacional. O governo acertou na área diplomática com essa proposta do combate à espionagem. Agora, precisamos fazer o dever de casa, dotando a Força Aérea ou a Defesa Nacional das condições de executar uma política de efetivo controle nessa área. Muito obrigada, senhor, e aproveito para renovar os votos a todos os senadores e senadoras e suas famílias de um excelente Natal e um 2014 bastante próspero para todos. Muito obrigada. Obrigada.